Opa, salve salve meus amigos da Elite Clássicos, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o 12º episódio de Sayuki Journey West para Playstation 1 No episódio anterior, nós chegamos até a Firetop, onde a gente tinha recebido a dica do pessoal da cidade Turfan Que tinha caído um meteoro aqui em Firetop, a gente veio investigar e realmente a gente viu que o Guardião estava lá Só que a gente teve que enfrentar uma batalha antes, onde a gente teve que derrotar o tal do Yakisa Lembrando, o episódio foi muito longo porque eu quis matar todos os inimigos antes de matar o Yakisa Coisa que você não precisa fazer, se você quiser ir direto no Yakisa na hora que ele chegar perto Desce o reio nele que você acaba com a batalha mais rápido, beleza? Porque o objetivo é derrotar ele, derrotou, acabou a batalha, tá? Mas eu quis pegar e fazer mais experiência mesmo, beleza? E ao final da batalha a gente encontra o nosso terceiro Guardião O Full, que eu até expliquei que para o meu tipo de jogatina é o que eu vou usar mais daqui para frente Porque eu sempre vou muito no ataque físico É um estilo meu de jogatina que eu gosto demais no ataque físico Então para mim ele vai ser muito mais útil, apesar que às vezes a Modern vai ajudar bastante E eu recomendo que você não deixe de usar, não é para deixar de usar Mas se você tem um estilo de jogatina que você usa mais ataque físico, o Full vai ajudar muito mais Então para o meu jogatina eu vou usar ele muito mais daqui até o fim do jogo, beleza? Outro detalhe muito importante, essa próxima batalha que a gente vai enfrentar aqui em Fidel City Eu recomendo que primeiro você volte aqui a Yui Man E você compre pelo menos umas 5 poções, uma Day Stone Potion Que é para tirar a estatua de pedra Compra Vai por mim Compre umas 5, até menos Se você não tiver dinheiro suficiente, compre umas 5 E agora a gente vai chegar a entrar aqui em Fidel City Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou dando essa dica? Porque é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse episódio Eu tomei 2 Game Over já por causa dessa porra desse golpe Mas se bem que não foi bem o golpe, eu dei uma vacilada porque eu não prestei muita atenção no Life do Sanzo Tá ligado? Mas com a Day Stone Potion A gente vai conseguir fazer uma coisa importante ali na batalha Eu vou mostrar para vocês o que que é Porque na verdade um dos personagens ele vai ser transformado em pedra E como eu estava sem Day Stone Potion nas duas vezes anteriores Eu achei que dava para seguir sem ele Mas assim, eu vou pegar a Day Stone Potion E já vou tirar ele do negócio de pedra Porque vai ser mais fácil Aqui que vai acontecer O que que acontece aqui Os cidadãos eles atacam o Sanzo Porque tem uma ordem do Rei Que ele fala, por exemplo Para qualquer monge que entrar na cidade Que ele seja capturado Que ele está dando uma recompensa para qualquer pessoa que levar um monge para lá Ele odeia monges e ele implantou isso como lei Ele não quer monge na cidade Então se eles capturarem monge que trouxerem para mim Eu dou uma recompensa E nisso O pessoal fica meio bravo Porque atacaram o Sanzo e tudo mais Aí o Goku tem a ideia de fazer o que? De entregar o Sanzo Realmente ele entregar o Sanzo Como se eles tivessem capturado o Sanzo Para descobrir o porquê dessa lei Que o Rei implantou Aí a gente entrega A gente vai entregar o Sanzo Na sequência Vai aparecer lá o Sanzo Capturado Deixa eu passar o loading Aí aparece o Sanzo ali Capturado Aí eles falam para o pessoal Que capturou entrar Aí eles se apresentam Aí ele começa a falar Que por exemplo Que o Budismo é o caminho do mal Que tira as crianças Das crianças dos seus pais Ou seja Ele perdeu o filho dele E ele botou a culpa no Budismo Porque o filho dele Parece que seguiu o Budismo E ele pôs a culpa no Budismo Justamente por isso Então por isso Que ele tem raiva dos monges Porque os monges São os que praticam o Budismo Aí o Goku apronta com ele Rapa o cabelo dele Para ele ficar igualzinho um monge E aí é o que vai acontecer Ele vai usar uma magia Certo? Que vai fazer o Goku Virar pedra Certo? E essa é uma magia Que ele usa nessa batalha Ele pode usar duas vezes Pela quantidade de MP que ele tem E se você não tiver A Dstone Potion Como eu tava tentando Enfrentar ele sem Você tem que rezar Dar sorte pra não pegar Só que assim É uma magia de pedra Geralmente a gente sabe O quanto é difícil Pegar num Assim de jogo assim E tem uma probabilidade Pequena Entre aspas Tem uma probabilidade pequena Eu ponho entre aspas Porque as vezes o computador Rouba pra ele mesmo Mas assim Nas duas vezes que eu enfrentei Ele não conseguiu acertar Ele fez as quatro vezes E ele não conseguiu acertar Mas ele pode acertar Por exemplo Eu acho que se ele acertar o Sanzo Eu acho que dá game over na hora Se eu não tô enganado Aqui a gente vai Já vou Já vou minando O life dos inimigos aqui Aqui por ali Quando eu for no Sanzo ali a vez Eu já vou usar Dstone Potion ali no No Goku Já vou usar aqui Que aí eu já trago o Goku Batalha junto Tá vendo E é legal Tem uma animaçãozinha Bacana aí Tipo O cara foi esperto Agora entrou na minha frente Aqui pra Ele vai tentar usar A Stone Bell de novo Então na batalha Ele pode usar duas vezes Depois que ele usou duas vezes Aí você pode ficar mais tranquilo Que ele não vai usar mais Ó Deu Miss Beleza E aí E aí Música Ah, sabia que eu não posso me mover pra cá? Bom, eu vim aqui. Ou não? Ó, aqui ele tá mais pra cima, mas tá de costa. Então de costa eu tenho vantagem. Muito bom. Eita, tamparam a lei de Kika aqui, cacete. Não era pra fazer isso. Tá, vem pra cá. Aqui eu vou chamar o Fu. Tem que ficar esperto com o Life do Sanzo aqui agora. Justamente pra não dar merda pra gente aqui, né? Eu vou vim pra cá. É, essa manobra aqui foi boa, hein? Bem que eu acho que ela não vai sobreviver não, viu? Eu acho. Mas enfim, vamos lá. Se eu conseguir sobreviver com ela, eu uso um Life com ela ali em cima. Ó, já usou o Stone Bell de novo? Beleza, ele já não vai poder usar mais, ó. Ah, maldito. É, sabia que a Leandro sobreviveu. Cadê o crítico ainda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó. Vou usar a Double Pierce. Um deles tá de costa ainda, ó. Ixi, tomar um dano lascado. Beleza. A Riorinha eu acho que segura ali de boa. É, a Riorinha vai tomar conta ali numa boa, cara. Não precisa fazer nada ali, ó. Que eu já... Fuzilo aqui com o Hakai. Beleza. Que eu vou pegar o C aqui, ó. Beleza, mais um foi. Ah, agora vai ficar de boanas aqui agora pra mim, cara. Não adianta, meus amigos. Na Riorinha não é festa, amigo. Se tá com 140, né? Então eu vou atacar o C. Tô pensando seriamente em descer com o Goku ali, ó. Vou descer com o Goku aqui. Ou não? Não vou ficar aqui ainda com ele? Não vou ficar aqui ainda com ele? Eu não vou atacar o Cobo, vou dar uma poção aqui para o Sanzo. Certo? Ah, o Hakai está aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar um grupo de rio aqui para mim e para o Gojo. Aí eu vou ficar um pouquinho mais para o meio ali. Eles estão indo na Riorin porque a Riorin está morrendo. Desvia, Riorin. Desvia, Riorin. Isso! Isso! Agora eu vibrei aqui, cara. Agora eu vibrei mesmo porque, ó. Já vou vir aqui para o meio, que é só o arqueiro que vai alcançar. E aqui, ó. Já vou limpar essa área aqui, ó. Primeiro você. Vamos ver. Já vou começar a atacar o Cobo aqui. É, eu sabia que ele não ia vir aqui. Malditinho. Eu vou usar o Grupe Rio aqui, ó. Eu vou usar o Grupe Rio aqui, ó. Para recarregar o Life da Riorin. Mais pela Riorin, né? Acho que o... Acho que o Hakai nem precisava tanto. Será que o Cobo pula aqui embaixo? Acho que não, né? O Ful vai embora. No próximo turno eu já invoco ele de novo. Vocês viram, né? Dá uma diferença bacana, assim. Tipo, de dano, né? E isso que, para o momento, para o momento do jogo, não dá tanta diferença por causa que eu não estou tão forte, né? Tipo... Olha! O Cobo veio mesmo, cara. Olha! Deu crítico! Que filha de uma mãe! Já que você já está no seu leito de morte... Toma! Só que eu vou aí também, Cobo. Mais uma... Ih! Não dá para chamar o Ful de novo. Ah, beleza. Então vamos finalizar essa batalha aqui. Boa, Goku! Boa, Goku! Boa, Goku! Isso aí! Isso aí! Desce... Desce a porrada nesses malucos aí. Isso! Boa! Ah! Mas você acha que você vai fugir? Desce jeito? Vindo para perto do Hakai, amigo? Você vindo para perto do Hakai, você não foge. Não tem jeito. Não tem jeito! Aham! 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 humilhante, mas tá bom. Finalizamos aqui a batalha, infelizmente a Kika não conseguiu ficar viva né, mas até aí sem problema. O negócio é o Sanzo não morrer né, o Sanzo não morrendo para nós tá de bom tamanho. Bronze Dragon ganhou o Wing Blade. Provavelmente muitos outros inimigos vão ganhar, vão ganhar status, né. Beleza. Aí ele explica aí que ele deu, um monge chegou há três anos atrás aqui na cidade dele, e ele deu permissão para esse monge passar seus ensinamentos aqui para o povo da cidade. E até então os ensinamentos eram brilhantes e tudo mais né. Então é que o filho dele falou para ele que queria se juntar, esse monge né, que queria se juntar e acabou fugindo né, tipo, depois acabou fugindo para seguir os ensinamentos e tudo mais e acabou morrendo né, acabou tipo, morrendo depois durante essa fuga e por isso que ele culpa né, o budismo por causa disso. Então, vamos lá. Aí eles conseguem convencer o Kobe Que ele estava sendo egoísta Justamente aquilo que a gente tinha falado no começo da batalha Ele fazia isso achando que Matava os monjos E achando que isso Era uma forma de vingança pelo que aconteceu com o filho dele O filho dele não vai voltar Então é isso que eles tentam botar na cabeça do cara E eles acabam conseguindo E é isso aí Mais uma batalha finalizada Vamos ver aí Se tem alguma cena mais aí É, mais uma ceninha Olha o Taurus aí É, mais uma cena mais E aí parece que a gente vê A esposa desse Lorde Taurus aí Dando uma bronca nele Ele passou a noite inteira Caçando o Sanzo Resolvendo as coisas pra tentar caçar o Sanzo Só que ele não foi pra casa A mulher cobrou ele E isso ela dá uma outra bronca nele Tipo ele falou Você poderia ter me chamado Que eu já tinha resolvido isso Olha lá E aí Finalizamos a nossa O nosso episódio de hoje É o que eu queria mostrar Então eu agradeço você que assistiu até aqui Lembrando né Que sempre Curta, comenta, compartilhe Favorita Isso ajuda muito A Elite Clássicos Ou qualquer outro canal Que você siga Lembrando que O YouTube não tá Nem aí pra gente Que faz conteúdo de games Então a gente depende de vocês Na divulgação Beleza Então espalha aí Pra galera Canal da Elite Clássicos Se você gostou Pra atrair mais gente E a gente poder ter mais espaço Beleza Então muito obrigado Até semana que vem Com mais um episódio de Sayuk De Orne West Muito obrigado a todos Fui E aí